Já faz uns anos que a gente vem mostrando que dá sim pra fazer turismo e conservar a natureza ao mesmo tempo. Prazer! Nós somos o Grupo Cataratas. É isso aí, cataratas! Porque nossa história começou lá em 99, em Foz do Iguaçu. E provavelmente vocês já devem ter ouvido algumas das nossas histórias através de outros nomes. Pois hoje já impactamos mais de 5 milhões de pessoas por ano. Em 2016, o Grupo Cataratas assumiu um grande desafio. Apresentar ao Rio de Janeiro um novo conceito de zoológico. Um espaço completamente diferente do que conhecemos hoje. Um verdadeiro centro de conservação da biodiversidade. E eu não sei se você é do Rio, mas provavelmente você já deve ter ouvido falar que nós somos um dos maiores pontos turísticos da Cidade Maravilhosa. Por ser uma obra extremamente complexa, apenas em 2018 conseguimos todas as licenças para começar a nossa transformação. E adivinhem só, com a gestão do Grupo Catarata só temos boas notícias para dar à população. E já que você embarcou nessa com a gente, esqueça tudo o que você já ouviu falar sobre zoológicos. O que nós queremos agora é construir um espaço completamente novo. Um lugar para um verdadeiro encontro da população com o patrimônio natural e cultural brasileiro. Estamos trabalhando dia e noite para reconstruir e modernizar um parque que será referência em bem-estar animal. Com importantes projetos focados em educação, pesquisa e conservação. Um verdadeiro bioparque do Rio de Janeiro. Pois é, lembra daquele modelo antigo de zoológico? É, aquele cheio de grades, espaços pequenos. Ficou para trás com todo esse passado. Teremos espaços abertos, diversos aquários refrescantes para os nossos animais se divertirem. Teremos um parque novo dividido em diversos ambientes. Com uma aventura selvagem. Um espaço aberto que vai oferecer ao nosso convidado uma aventura pela África. Milhares de espécies do planeta estão desaparecendo. Estamos vivendo uma verdadeira crise da biodiversidade. E se não tomarmos as devidas providências agora, as consequências poderão ser irreversíveis. E é essa missão de conservação que estamos assumindo com diversos parceiros nacionais e internacionais. Todos os animais que fazem parte da nossa família estão aqui por algum motivo. E eles precisam de ajuda. É por isso que o antigo zoológico do Rio agora é bioparque do Rio. Uma verdadeira união de forças pela conservação de diversos animais ameaçados. Estudamos seus hábitos, cuidamos deles, damos um ambiente favorável para sua reprodução e devolvemos ao seu habitat. Hoje eu vou apresentar para vocês o setor de aves do Brasil, do Bioparque do Rio. Um novo conceito de zoológico. Aqui nós estamos dando esse presente para a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Aqui você vai viver a imersão numa área de mais de 1.300 metros quadrados, com mais de 50 diferentes espécies, mais de 220 indivíduos, todos eles com um propósito de conservação. E nós teremos projetos super relevantes. Nós vamos trazer novamente o Guará para a Baía de Guanabara. Ok, muito legal. Mas como a gente já bem sabe, ninguém faz nada sozinho. E é por isso que chamamos você aqui hoje. Cada pessoa disposta a caminhar com a gente nessa jornada importa. Parte da receita gerada pelo programa de sócios será destinada para os nossos projetos de pesquisa. E não acaba por aí. A mudança começa por você. Cada amigo, empresa, parente que você contagia quando sai daqui, importa. O que você está fazendo hoje para deixar um planeta melhor para as futuras gerações? Podemos contar com você? Seja bem-vindo à nossa história. Grupo Cataratas. Impacto positivo é o nosso legado.